Olá, gente! Bom dia! Estou aqui bem cedinho para falar de um tema muito interessante. Quais são os sete tipos de faculdades para quem gosta de desenhar? Esse é um tema importantíssimo, porque, afinal de contas, a gente vai aprender a desenhar para quê? Então, aqui eu vou falar não das profissões que não são ligadas a uma universidade. Aqui a gente vai falar sobre as profissões oficializadas. Lógico que a gente sabe que tem dezenas de outras profissões que não são oficializadas como um curso superior, que seria tatuagem, caricatura, desenho de retratos e assim vai por vários outros caminhos. A primeira faculdade importantíssima é arquitetura e urbanismo. O arquiteto projeta e coordena a construção e obras em residências e prédios. Ele faz as plantas e determina os tipos de materiais que vão ser utilizados dentro da obra. Já como urbanista, ele começa a planejar o crescimento de uma cidade ou de um bairro para que, então, ele possa planejar esse crescimento de uma forma organizada. O que não é feito aqui, né? Aqui todo mundo cresce, vai para lá, mas Brasília seria um grande exemplo para um urbanista. Mas ele também desenha objetos, placas de sinalização e logotipos para empresas. Ou seja, abre um leque de possibilidades dentro do meio da manifestação artística, isso ligado à sociedade. Outra faculdade é a de artes plásticas. Nesta é a criação de obras, tipo pinturas, esculturas, desenhos, gravuras, colagens, isto utilizando elementos visuais ou até táteis para representar tanto a realidade quanto o mundo imaginário. O artista lida com tinta, papel, gesso, madeira, argila, metais, programas de computador. Sim, a arte digital hoje está crescendo absurdamente e muitas universidades têm que ser atualizadas e umas já contam com aparato digital. Além do que, você pode inclusive esculpir dentro do computador e imprimir a sua escultura pulando etapas, que seria a fabricação de molde, todo aquele aparato todo estrutural, que logicamente é a magia da arte, né? Outra universidade é a Universidade de Moda. O profissional de moda desenha roupas e produtos, como joias, cintos, calçados, definindo estilos, vestuário de moda, ou seja, tendências novas, e logicamente que depois tem que adequar ao público alvo que ele promove aquela coleção. E assim conseguindo fazer a comercialização dos produtos que ele criou. Outro ponto fundamental é que ele pode prestar assessoria para grandes lojas e marcas para então ele auxiliar a produção dentro das empresas daqueles produtos de moda. Outro curso bem procurado é o curso de desenho industrial. Ele pode atuar em áreas completamente distintas. A criação de objetos de design gráfico ou a programação visual. No primeiro caso, ele pode projetar móveis, eletrodomésticos, acessórios, joias, máquinas ou equipamentos industriais. Já no segundo caso, como design gráfico, ele desenvolve marcas, logotipos, embalagens, sistemas de sinalização e também a programação visual de livros, revistas, folhetos, jornais, inclusive para sites na internet. Outro curso é o curso de design de interiores. O profissional harmoniza em um espaço, um espaço que lhe é dado para então fazer o projeto, móveis, objetos e também acessórios para aquele ambiente, como cortinas, tapetes, sempre conciliando tudo com uma estética harmoniosa e, logicamente, a praticidade do dia a dia e do cotidiano. Planeja também cores, acabamentos, iluminações, que é o projeto de iluminação. Você pode se especializar nisso também, sempre contando com a disponibilidade financeira do seu cliente. Outro curso é o curso de design gráfico. O design gráfico desenvolve o visual de jornais, de revistas, de livros, panfletos, anúncios, outdoors. Também cria logotipos e papelaria para firmas individuais, comerciais e industriais. O objetivo principal é tornar essas empresas atrativas e com uma facilidade de leitura da informação principal delas. Escolhe as letras, a tipologia, o texto, define o tamanho das colunas impressas, a harmonização com as imagens, seleciona cores e as ilustrações na página, além de projetar embalagens. E, por fim, a sétima universidade é a de restauro e conservação e isto tudo ligado à história da arte. O profissional trabalha com análise e reflexão sobre a importância e os caminhos da arte e cultura e pode atuar como crítico, como gestor, consultor, curador de exposições e eventos culturais e artísticos. Já quem trabalha com conservação e restauro, trabalha para reconhecer o valor histórico de uma construção ou de um objeto de arte, buscando garantir que ela mantenha suas propriedades, sendo bem cuidada e, então, se mantendo íntegra, conservando, assim, suas características originais durante séculos ou décadas, dependendo de cada caso e cada situação. É importante notar que todas essas universidades não vão ensinar você a desenhar. Elas já vão contar com que você saiba desenhar. Por que isto? Se você vai, por exemplo, fazer uma faculdade de música, você já tem que saber ler partitura, aquelas coisinhas com as bolinhas, com os tracinhos, naquelas linhas, você tem que saber ler isso. Você tem que saber tocar instrumentos. Você tem que gravar quatro músicas que eles vão te dar para, na hora, ele selecionar uma para ver como é que você toca a música de cabeça. Ué, e o que eu vou aprender, então, na faculdade de música se eu já vou ter que saber isso tudo? Eles vão pegar você daquele ponto e colocar lá no alto. Então, o problema é que, nas universidades de arte, a pessoa quer entrar, faz um teste de habilidade, e, muitas vezes, a universidade. Normalmente, tem poucos alunos que querem entrar. Não é o caso que está acontecendo com arquitetura, com design, que está sendo muito procurada. Mas, antigamente, era assim. Então, deixava entrar. Quando chegava lá, se desenha. Ué, mas não sei desenhar, não vim aprender aqui. Eu não faltei nenhuma aula no meu ensino médio, antigo ensino segundo grau. Exatamente. O que aconteceu é que todo o sistema, o MEC, foi tirando, tirando coisas do curso de ensino médio, que era o antigo segundo grau. Então, antigamente, na minha formação, eu tive aula de técnicas industriais, geometria descritiva, aulas de arte, de pintura, de música. Hoje em dia, os caras querem condensar em matemática, química, e para o cara ficar apertando o parafuso e não pensar. Ah! Então, eles querem tirar arte, filosofia, para que as pessoas virem máquinas, que não pensem. Então, o que acontece? A universidade, ela antes pegava profissionais que já tinham uma tendência e colocavam ele dali para cima. Agora, o profissional quer chegar na universidade zero, não é ele, né? É o sistema lá em cima que determinou que a gente tem que aprender nas nuvens. Ou então, o que a gente tem que fazer? Pagar. É o que, infelizmente, tem que ser feito. A gente tem que pagar por um curso de arte, pagar por um curso de música, para resolver a nossa potencialidade, nosso dom, e aí entrar na universidade para levar-nos ao máximo. Não acreditem que vocês vão aprender a desenhar, a pintar, a esculpir, a... Não! Isso tudo você já tem que saber ao entrar na universidade. É por isso que a AppStudio entra como um fator crucial neste ponto, Nesse intervalo entre o ensino médio e a universidade, ele cobre esse buraco, esta ponte que existia, na realidade, um precipício. O que a gente vê são alunos que não conseguem, chegam na faculdade, eu não consigo fazer para realizar meu dom, porque eu não sei desenhar, e eles não me ensinam. Não é papel da universidade. Não tem que cobrar deles, você já tem que saber. É ter sido feito no curso de ensino médio, no antigo ensino segundo grau, mas o MEC lá em cima, que quer controlar uma população, que quer que a população fique burra, que ela não se expresse, que quer que ela não critique, que ela não condene, que ela não tenha sagacidade de perceber o que eles estão mexendo, que é um povo burro, um povo burro é mais controlável. Então eles vão reduzindo cada vez mais as necessidades de conteúdo abrangente de um pensador, que é filosofia e artes, e colocam o quê? Duas matemáticas, duas esquemas, para quê? Para você ser um técnico, alguém que não pensa e alguém que simplesmente executa o que é mandado lá de cima. Você achava que você já entraria na universidade e ir lá que você aprenderia? Você que já fez universidade e está fazendo, caiu nessa arapuca? Então conversa comigo, ou então vem para o curso online, dê sua posição, quero conhecer você. Deixa aqui seu like, seu gostei, inscreva-se no nosso canal, quem não for inscrito, e compartilhe esse vídeo para toda essa galera aí que está achando que a universidade vai ensinar a desenhar. É importante eles colocarem o pé no chão. E principalmente, ative a sinetinha. Lembre-se, clique uma vez, você vai ter ela ativada. Mas clicou duas, aparecem duas aspas, aí você vai receber tudo que o nosso canal pode dar para você. Ativando o sininho e garantindo então as notificações dos próximos vídeos. Até lá, galera! Tchau, tchau!